Olá, estamos aqui para mais um vídeo, o canal Felipe Tomazero 4, então vocês já perceberam, vamos trazer a nova série, série de Fortnite, então se vocês querem essa série que continue, Fortnite 1, querem que continue, então deixe o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, é o primeiro vídeo de Fortnite aqui no canal, galera, então eu vou começar, tem só o duplo dos esquadrantes e equipe tumulto, equipe tumulto, eu acho que dá para renascer, então já é como se fosse um treino, então eu vou começar no equipe tumulto, então vamos lá, eu tenho as danças aqui, olha a dança com alguém, Tomou uma bolada na cara, mas, explodiu na cara dele, olha, tem o de sentar, tem o clássico que todo mundo conhece, E começou, eita, 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 vamos lá, vamos ver como é que vai ser a primeira partida, Fortnite, aqui no canal, deixa o like, se inscreva, tá entrando, pô, tem uma bazuca ali, Eita, 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 eita partidas fortnight aqui no canal patrícia eu gosto de muito ele novo é gigante eu já achei uma mina poção aqui tá bom 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 o que acontece? o que você acha? fica marcado meu nome é Paco você já sabe é outra menina um regalo alguém quer um regalo de navidad? tá estou sentindo estou ouvindo baú tem um baú por trás opa quer dizer que meus avisos são bons? eu achei uma bomba eu não me sinto confortável assim sempre tem que ter arma na primeira tá tá rompendo de casa? tá rompendo de casa me duela tá rompendo de casa para a sua casa, própria e casa, comemos, um desafio PENO OLE PUDINOS! Esse é um desafio de forma de romper sua casa verdadeira Como é que é destruir sua casa verdadeira? É isso aqui que está acontecendo, eu estou parando nada, não sei se mexe Não é que é broma essa casa? Eu não tenho espaço, não, eu quero ir buscar uma casa A pessoa tem armas por trás disso, tipo, armas mais boas do que o normal Tem que... tem que ir... Fala eu! Fala eu! Não, 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 não É a bomba da balada, essa aqui a chama de bomba da balada Por quê? Parece uma balada Aí já dá para atirar em alguém, ó A pessoa fica dançando E quando ela fica dançando Você... Mata Daí Mata Mata? Mata a M? Vamos lá, de jogo Ué, por que me mandaram a falar com um chino? Vamos tentar jogar essa bomba em alguém Vamos tentar jogar essa bomba em alguém Ainda bem... Nossa, teve sorte Do lado da... Minilha Tchau Foi um prazer te conhecer, Minilha Claramente Pulando Nossa Dizendo a rima amada Dela pisarista Não, não dá para dizer E o que me mandaram a falar com um chino? Já pensaste? Quicante? O que é isso? Um quicante? Não, é armadilha Vai, Pri, não me manda a falar com um chino! Isso aqui é mentira Isso aqui é mentira Isso aqui eu preciso Isso aqui eu preciso Beleza Não, é um chino É um chino De verdade É um chino É um chino Não é um chino qualquer Primeira partida de Fortnite É tudo junto Top, top Deixa o like sempre no canal E ativa o sininho E compartilha com meus amigos Ó, ali Eu sempre sei Que pode ter alguma partida ali É um chino É um chino? É um... Só de sacanagem Olha o que eu vou fazer É um... É um... É que a lei é a bagunça Que cura Para... Já sei o que é É um... Tu irmão chino seguro É um chino É um chino? É um chino? Ou sim? É um chino? É um chino? Por que tu não é um irmão chino? Nada bem Não, para mim é um irmão É um chino, hein? Porque... Porque... Porque ele gosta de falar chino Porque está aprendendo a falar Tem umahã a nossa mosca Não dejanos eu, elve entre uns E aí também vai se achar E vai se achar Que cara do que... Carabinando Sou fodaро Noo que problema E aí se afeta E aí se afeta Um chino Estraga 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 Tija Se afeta Ya法 Vá 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 ter Ha раз A troga Hija Tac daí atrás Aí trata B Companil No, dá Abdullah droga e então eu não sei chuchinho não é de combate comba e comba é que a senhora é do combate não é só que se não que com foto não era bem grazie a chino por duro per o nosso irmão 1 chino eu tô aí embaixo para ver se tinha uma coisa boa para você perceber que não tem esse compa o chino ah isso aqui dá dá o que eu tô pensando eu acho que tinha que ir a turma não é isso aqui o chino é de japão tem que ficar perto assim o chino é japonês cura a vida não cura o escudo cura a lei isso que é que conta o meu que não está competindo eu acho que é um chino fracasso ele é um chino de verdade é um chino mas um chino mas um chino é um chino kê é me dói agora eu te deixo eu vou pegar um chino 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 eu vou pegar um dinheiro Luizinho bairro chino mas o chino de chino É, não é chino, qualquer chino é um dos de los chinos Não, não, pino! Olá! Eu sou um chino! Que se comeu de picho! Agora que o pessoal vai jogar a mim, é que é muito bom Eu caio, tu picho! Não, agora por que? Me mandaram a falar com um chino Perfeito, é o que eu queria! Chino! Isso é um certo! Não é joda, é? Chino, mas em sério Está acabando, está acabando Chino é um... De verdade, é? Não, não é chino qualquer coisa Olha... Vai ficar mais chino? Tomei, chino, chino! Se comeu de chino! Não, agora por que? Por que é que é esse tipo? É que é chino? Não, esse se chama... Chino Maurício Chino Maurício, me chamam Chino Maurício Não, mas o chico me mandaram a falar com um maldito chino Tem alguém ali? Não, rapaz! Eu me veio de um grupo a Lara, hein, senhor? Olha o grupo a Lara Caraca, eu não encontrei ninguém ainda Ah, eu jurava que eu não tinha ninguém Fico de laverga Você disse que eu tinha bateria control Estou sem munição para a espingarda Espírito Não, não! Acho que esse vídeo vai dar uns quinta minutos Eu gravou Não, não, não vai aí Não vai aí, não vai aí Tchau Tchau Vinte minutos Mais... Uns vinte minutos de vídeo para vocês Três... Dos... Tchau 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 Ah, vai acabar a droppa daí Ih, esqueci Ê, por favor Opã, 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 opã Ih, as costas, as costas Eu não sou muito boa em condição O que é isso para que se cante? Cachate, chino! Ah, rapaz! Você tem demência? Me droguei! Sacrificada por um chino! Ai, se achou chino! Fica soltinho! Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Ouviu barulho? Ah, não! Barulho! Ó, tem uma árvore de Natal ali! É a árvore de Natal! Fala! Natal já passou! Mas agora tá chegando! É a ventina! Come a tirar! Meu Deus, você troca de barco! É... Calma de água! 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 mas vamos lá vamos lá vamos lá prima caraca aqui você viu caraca Eu não sei usar uma arma roxa, eu sei que é uma SCAR Me matou Chino, a ver Chino, se você vai atar o grupo Te pido que, por favor Por que eu não joguei a bomba da bala não? Aves espanhol, hein, Chino? Por que pensaste disso? Chino, pendeço Não, aparente quem é? Chino Isso se chama BUGA Chino, BU Eu subi, espiro Não, não saiu Traguei me atirando, traguei me atirando, traguei me atirando Traguei me atirando, traguei me atirando, traguei me atirando E aí, eu vou derrubar essa porta Ah, caiu Ah, tem merda Meu Deus, como é que ela me matou? Não faço ideia Não faço ideia, não faço ideia, não faço ideia Por trás das paredes TIGA De Qual é espr witch? E tem escolha a melhor arma de todos Tio tsono Não dá para me atingirar a dor TAR devoir E a parceira daiveness Eles perguntam Berhabilita T85 T− Chino pedir gì Enter O que é G cueva O pão É. O It right here. Quê? Opa! O Parkour! O Parkour! Sabia que tu tem uma china? Oi! Sabia que tu tem uma cara de chino. O que? Será que eu vou ter uma arma de linha? Estou. 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 Chão. Achando. Ah, mas está convenida pela pran. Nós dois. Quero fazer, né? Pranão. Não há, bebe! Caraca! Eu não sei como eu sou PresidenteDoCara. Quero fazer para mim! Crio, peraço! Tio, peraço! o que? o que? eu não sei eu não sei o que aconteceu só tem um toro ali ó eu vou te falar como em proibir o que? o que bom o que bom Nossa Senhora! Jesus. Ai aterpelado pelo barco! Ai aterpelado pelo barco! Ah, pra me pôr em bailar, me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta apagar. Eu sou um perro! Eu sou um perro! Ai, ai, chulú, não sei ver. Mas o que está acontecendo? Não faça o dele. Não, ela flasheia. Ela está muito bugada. Que ideia de matar? Para os inimigos. Para todos. Ai, socorro! Ai, socorro! Alguém está abriu! Este é o hijo de la barra! Guatido! 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 e aí só conta 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 porque a gente não tô travado galera e de trabalho forte através de novo e aí você aí me ajuda morreu eu não tenho material atentei e travei de novo e tá então não entendi nada então galera essa foi a partida de fortnite primeira vez no canal então deixe o like se inscreva no canal e compartilha para os amigos para o canal crescer melhor então falou